Aprendizado contínuo A jornada de Dylan Hunt na série frequentemente envolveu aprendizado e adaptação, tanto em relação ao mundo ao seu redor quanto às suas próprias crenças e exploração do tempo. Além de questões temporais, a série mergulhou em conceitos de mudança temporal, viagens no tempo, e suas implicações e dificuldades de produção. A série enfrentou desafios de produção em sua última temporada devido a restrições orçamentárias e mudanças de equipe e elementos de fantasia. Enquanto primariamente uma série de ficção científica, Andrômeda ocasionalmente incorporava elementos de fantasia em sua narrativa desenvolvimento de relacionamentos. A interação entre os personagens, tanto amizades quanto conflitos, era um ponto focal significativo da série.